Fala galera, saudações do Bruneiro. Isso aqui é Flamengo. Bom dia, 7h50 da manhã e eu tô aqui ainda emocionado, eu tô sem conseguir dormir. Eu terminei de editar o filme do jogo, tinha terminado de editar e postar já o pós-jogo. E eu queria mostrar pra vocês, né, esse filme do jogo, mostrar, dizer que eu tenho inclusive a cena nesse filme do jogo do Jorge Jesus pegando no pescoço ali do Renier, conversando com ele, o Mocarim, que foi a minha pergunta pro Jorge Jesus, que ele até riu, né, consegui fazer o Jorge Jesus sorrir. Gente, tem que falar algumas coisas antes de chamar aqui esse pós-jogo. Cara, que torcida foi essa ontem? Que festa foi essa que a jovem fez na saída? E que a gente conversou com o pessoal da comunicação, falou que eles só queriam fazer apoio. E tudo aconteceu da melhor maneira possível, graças a Deus. Que festa foi essa que as torcidas fizeram na chegada ao Maracanã? A gente vai mostrar tudo aqui pra vocês. Que festa foi essa na arquibancada? Que jogador é esse? O Pablo Mari. O Túlia foi bem na partida, mas o Pablo Mari, ele é perfeito, né? Ele dá um espaço pro jogador que ele tá marcando, ele espera a hora certa de dar o bote, a hora certa de tirar a bola. Ele é impressionante, ele é impressionante. Que xerife, já temos um xerifão. O Pablo Mari é um monstro, que contratação perfeita. O Jorge Jesus identificou, mandou contratar o Pablo Mari. Uma contratação excelente e barata. Que jogador o Gerson. Que jogador o Gerson. Excelente contratação. Excelente contratação. E o Camisa 9, né? Que um dos pedidos do Jorge Jesus tinha sido o Falcão Garcia. Que infelizmente não veio, a janela se fechou ontem. Não veio ninguém além dos que a gente já tinha contratado. Tem o Felipe Luiz ainda pra estrear. Quem sabe no jogo contra o Bahia agora, nesse final de semana. Hoje o time tá de folga. Mas que partida do Rafinha, que partida do Arão. Diego Alves. Olha, o time praticamente todo de parabéns. O Gabigol fez mais uma partida incrível. O primeiro tempo do Gabigol foi absurdo. Absurdo. O Flamengo tem que se preocupar, né? Com o óbvio. Porque nenhum jogador vai estar no mesmo nível do Gabigol. O Gabigol sentiu. E tá sendo avaliado hoje no Ninho, né? Vai estar sendo avaliado agora, acho que no início da tarde no Ninho. Apesar de não ter treino, ter folga. Ele vai ser avaliado. Nós vamos trazer a notícia no canal principal, no Paparazzo Bruniello. E muita gente preocupada, porque ele falou que tá fazendo seus últimos jogos no Flamengo. O contrato tá prestes a acabar. Acaba no final do ano. Ele tá falando desses quatro, últimos quatro, cinco meses finais. Que podem ser de muitos títulos. Mas eu quero deixar aqui um apelo pra diretoria do Flamengo. Pega esse dinheiro do Léo Duarte aí, ó. Já vai lá procurar a Inter de Milão. E já contrata. Já compra o Gabigol em definitivo. Paga lá o que tiver que pagar. É 10, 15, 20 milhões de euros. Já vai lá. Já vendeu o jogador. Tá vendendo o Renê Jesus aí. Que pô que entrou. Entrou, porra, fantástico o menino. A estreia do menino, fantástico. Vai lá, pega o dinheiro que for aí. E contrata o Gabigol. Esse cara tem identificação total com a torcida. Ele é sinistro. Sinistro. Certo? Vamos agora pro filme do jogo. Vamos virar, amigo. 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 Obrigadão aí, valeu? Pô, foi maneiro, não foi? Que festa linda que vocês fizeram, irmão. Valeu, Guerreiro. Que festa linda que vocês fizeram. Vocês têm que voltar pra arquibancada. Eu quero a torcida do Flamengo na arquibancada. E vocês têm que estar lá. Vamos virar, meu amor, vamos virar, meu amor, vamos virar, meu amor. Valeu, meu amor, em cima deles Flamengo. É dezembro de 81, com todos os ingleses na roda. É dezembro do Liverpool, ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual. São Flamengo é campeão mundial. E agora seu povo, pede o mundo de novo. E no Rio não tem outro igual. Só Flamengo é campeão mundial. E agora seu povo, pede o mundo de novo. Dale, 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 meu amor. Acima deles Flamengo. Dale, 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 meu amor. Acima deles Flamengo. Vamos virar, meu amor. Vamos virar, meu amor. Vamos virar meu gol 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 Oh, 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 oh. Vamos cuidar, amigo. Cuidar, amigo. Cuidar, amigo. Amém. 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 Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?